Eu acho que no Flamengo, se realmente der certo, né, cara, é tudo, né, assinar, apresentação, eu acho que a torcida do Flamengo vai recebê-lo bem, cara. Eu acho que fica um pé atrás, sabe, de um cara que contou uma história e acabou mudando no meio do caminho, cara. A minha ressalva é o que ele fez com o Corinthians, cara. Então, assim, eu tento esquecer um pouco, né, Corinthians e Flamengo, até porque eu tenho identificação, cara. E o torcedor do Flamengo não me entenda que, ah, não é porque eu não quero que ele vá pro Flamengo. Ele tem todo o direito do mundo, cara. Ele poderia ter saído do Corinthians, não quero mais ficar. Esse projeto não me satisfaz. Eu tenho uma proposta do Flamengo, o contrato tava acabando, é um direito dele como profissional, cara. Ele tem todo o direito do mundo. A torcida do Corinthians ia ficar triste, porque tratou ele muito bem. Em muitos momentos, pesou a mão em cima de ídolos, né. Então, assim, protegendo o Vitor Pereira, a torcida foi pra cima de Cássio, de Renato Augusto, de Fagner, porque entendia que o cara valia pela briga, né. Então, eu vou brigar com os jogadores que parecem que não estão entendendo pra proteger o treinador. E a resposta dele foi a pior possível na minha, cara. Na minha opinião. Porque ele usou o argumento mais... E eu vou falar. Ele usou o argumento mais sujo que uma pessoa pode usar, que é a família, cara. Quando você fala família, o torcedor mais fanático, cara, ou mais bandido, ele entende. Total. Ele olha e fala, pô, botou a mãe no meio, colocou o filho, o pai, enfim, a sogra, porque ele fala, pô, minha sogra, que é, naturalmente, a mãe da minha esposa, que tá morando na minha casa. A torcida do Corinthians ficou sem poder de barganha com ele. Ficaram sem ação, cara. Então, é muito sujo o movimento. Se ele acertar no Flamengo, independente do tempo. Porque quando ele sai do Flamengo, são palavras dele. Ele fala, eu adoraria ficar, respeito o projeto, mas eu não posso, eu não vou pra clube nenhum, pra lugar nenhum, eu vou voltar pra minha casa, estabilizar uma situação de saúde da minha sogra, que mora na minha casa. Então, não tem como, não tem explicação plausível pra um cara, depois de dez dias, vincular o nome em outro clube. E qual é o exemplo que eu dou? Eu aposentei com contrato em vigência. Eu tinha contrato até final de 2009, e eu encerro o meu contrato no Carioca. Qual o argumento que eu uso pra sair? Tô sentindo muita saudade dos meus filhos. Entendeu? Até me emociona, eu tô perto de eu chorar. Porque não é fácil a decisão. Sabe, você parar de jogar futebol, que é a coisa que você mais sonhou na vida, é o que mais me dava prazer, por uma causa que talvez seja a única e maior, que é você olhar pros seus filhos. Então, assim, eu tô sentindo muita saudade dos meus filhos, né? Meu filho de ano que era pequeno, a Belinha acabava de nascer, eu não conseguia ficar com eles. Rio de Janeiro suga, você tem que concentrar três dias antes, na minha época, que o jogador aprontava, saía, o nego, ah, vamos concentrar na quinta, na sexta, ah não, na quinta, ah não, então vai na sexta. Aí na quinta, o nego tava na noite, então eu concentrava a semana toda, quarta e domingo, era assim, concentrava segunda pra jogar na quarta, na quinta pra jogar no domingo, e eu tava sentindo falta dos meus filhos. Aí qual foi o argumento que eu usei? Eu tô cancelando o meu contrato, rompendo o meu contrato profissional, porque eu tô com muita saudade dos meus filhos, cara, eu não tô conseguindo mais conciliar a concentração, tá me fazendo mal, tá me fazendo mais mal do que bem, sabe, essa distância. Imagina se aparece dois dias depois de outro time. Imagina dez dias depois eu falo, rapaziada, eu tô aí no Corinthians, eu me coloco no lugar do torcedor do Flamengo, isso eu quero, torcedor do Flamengo, eu sei que tem um respeito por mim, do Corinthians também, é só isso que eu falo, como é que o torcedor do Flamengo ia se sentir se dez dias depois eu negociasse com o Corinthians, então a explicação tá aí, ele podia dar qualquer exemplo, menos a família, e doença é pior, doença é pior, eu tinha um escritório no Rio de Janeiro, eu trabalhava no Rio, eu achei que eu ia morar no Rio minha vida toda, depois que eu paro de jogar, pô, tô bem, tô morando bem, praia, meus negócios funcionando lá, meu pai tem um problema de saúde, meu pai fez uma cirurgia cardíaca, quase veio a falecer, tudo, e aí eu venho pra ficar com ele, você tá entendendo? Então eu abro mão de tudo que eu tinha lá, rifo meu apartamento, faço pra ficar perto dele, então eu sei o que que é, o peso de uma pessoa doente na família, a importância que é você tá perto, o argumento, ele é muito forte, tanto que eu tinha um sócio, a hora que eu falei, eu falei, irmão, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho que ficar com meu pai, o cara travou na hora, como quando eu falei que eu ia parar no Flamengo, pra ficar perto dos meus filhos, que não é nem motivo de saúde, é de saudade mesmo, ninguém me questionou, jogador não questionou, torcedor não questionou, ninguém chegou pra mim e falou, pô, o capitão lá, que é um monte de ser babaca, filho da puta, fica, ninguém, os caras, seus filhos, capita, pô, então a gente entende, estamos tristes, chateados pra caramba, mas a gente entende, é isso, é só isso que eu falo, ele tinha um milhão de argumentos pra serem utilizados, ele usou o pior, usou o pior, e eu falo e vou repetir aqui, que eu falei na ESPN isso, ele vai no Flamengo, se ele realmente acertar, se ele der uma explicação na coletiva, que convença o torcedor do Corinthians, eu vou aceitar, beleza, explicou, o torcedor aceitou, se o torcedor do Corinthians não aceitar, ele pode ser campeão mundial de clubes, que eu vou torcer muito pro Flamengo, que seja, que eu gosto do Flamengo, o Flamengo vai continuar brigando por títulos, mas pra mim, irmão, ele vai ser sempre um mentiroso, a hora que eu olhar pra cara dele, numa coletiva, na ESPN, corre o risco de eu falar, ao vivo, beleza, eu não acredito que ele tá falando nada, porque ele foi mentiroso, porque ele foi mentiroso, então assim, toda vez que eu olhar pra ele, tô aqui, vou estar na ESPN se Deus quiser, ele tá dando a coletiva dele, eu vou falar, que mentiroso esse cara, é isso, é a impressão que eu tenho, se ele der uma explicação, e convencer o torcedor do Corinthians, eu calo minha boca cara, o torcedor aceitar a explicação, que eu tô esperando, se ele não aceitar no Flamengo, se ele não acertar no Flamengo, esquece tudo, eu tô falando se ele acertar, se ele acertar, aí a gente vai ver o que tá acontecendo, especulação, é isso, é isso, é isso daí.